Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conexão Farmácia e hoje em nosso estúdio temos um especialista em telesaúde e telefarmácia. Seja bem-vindo, farmacêutico aqui Jauri Siqueira Júnior. Tudo bem Jauri? Tudo ótimo Marcelo. Obrigado aí para aceitar nosso convite. Segunda participação aqui no Conexão Farmácia, né Jauri? Verdade, verdade. Segunda oportunidade, agradeço muito aí. Legal. Jauri, isso aqui é um tema que a gente vai falar que vem despertando muita dúvida em várias pessoas. A gente recebeu aqui algumas perguntas. Eu já vou começar aqui perguntando para você logo de cara já para esclarecer, eu acho que é uma das principais dúvidas. O que é telesaúde? O que é telefarmácia? Tem alguma regulamentação quanto a esse assunto, Jauri? Perfeito, ótima pergunta. A telesaúde e a telefarmácia são conceitos novos. Telesaúde a gente entende como a aplicação de qualquer iniciativa, ação em saúde através das tecnologias da informação e comunicação. Já a telefarmácia é a aplicação específica da farmácia clínica através dessas tecnologias de informação e comunicação. Então, de um certo modo, Marcelo e interessados, nós temos uma aplicação da atribuição clínica através de um meio que é a tecnologia. Jauri, então a gente recebeu também algumas questões relacionadas a esse tópico que você trouxe inicialmente. Então, quais são as principais vantagens da telesaúde e da telefarmácia em relação à assistência à saúde em comparação ao modelo tradicional que nós temos de atendimento presencial lá nas farmácias? Perfeito. É importante a gente relembrar que a telesaúde e a telefarmácia possibilitam a expansão do alcance de todas essas ações de saúde e de farmácia clínica especificamente. Então, imaginemos, em países como o Brasil, que tem dimensões enormes, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, uma população de mais de 210 milhões de brasileiros. É natural a gente imaginar nesse cenário que qualquer tipo de tecnologia que vise expandir o acesso da população a esses serviços é crucial, especialmente em momentos como enfrentamento da pandemia, em qualquer situação em que uma população específica tenha restrição ao acesso a qualquer tipo de serviço, essa tecnologia visa expandir, acelerar a resolução de problemas de saúde diversos. Cada um dos métodos utilizados possui atribuições, pode ser realizado de maneira síncrona ou assíncrona, mas com certeza o cerne é esse, aumentar o acesso a serviços de saúde. Respondendo a pergunta sobre regulamentação, eu acho que é muito importante a gente destacar que no Brasil hoje existe uma série de regulamentações e resoluções, como a Lei Federal nº 14.510, de 2022, que veio a doutrinar, a estabelecer diretrizes para que a telesaúde pudesse ocorrer em todo o país, inclusive atualizando algumas das legislações que ocorreram durante a pandemia. Porque, se lembrarmos, estávamos em isolamento, estávamos enfrentando um período adverso, onde muitas pessoas ficaram isoladas e, naquele momento, emergencialmente, foram liberadas algumas resoluções. A 14.510, ela veio a oficializar a prática da telesaúde, por assim dizer. E, dentro do contexto da telefarmácia, o nosso Conselho Federal de Farmácias, através da resolução do CFF nº 727, 727, de 2022, veio a definir diretrizes, modalidades, requisitos, para que a prática clínica pudesse ser realizada através da tecnologia da informação e comunicação. Jauri, então, essa regulamentação já existe, já está em prática aqui no Brasil? Exatamente, Marcelo. É importante a gente destacar que essa série de leis, regulamentações e resoluções são novas. Existe espaço para determinação de boas práticas, existe espaço para discussão, para implantação, mas todas essas iniciativas já ocorreram. A lei já está postulada, a resolução também. Claro que ainda existe espaço para melhoria. A lei já está postulada, 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 já está post